Galerinha do YouTube, muita atenção, mas muita atenção mesmo, nunca pintem o rosto ou a pele de vocês, isso pode ser muito perigoso e pode fazer do dói. O papai RG pintou o rosto com uma tinta verde, mas foi uma tinta especial para pele, uma tinta totalmente especial para ser usada na pele, mesmo assim teve a ajuda de uma pessoa treinada e preparada. Falem sempre com o papai e a mamãe, e papais e mamães, antes de comprar uma tinta para pintar a pele de seus filhos em uma brincadeira, verifiquem no rótulo se realmente é para a pele, e sigam sempre as orientações do rótulo. E mesmo assim, muito cuidado com as partes sensíveis tais como os olhos, segurança sempre em primeiro lugar, e sejam felizes. PORINGA, PERDEU, PORINGA, PERDEU, MAL PERDEU. Roque! Não, peretona! Bloco de carnaval! Oh, céu, prazer! Arvoredo! Amigo Ezo! Cheio de farinha! Você tava escolhido! Você é de mal! Não! Você é amigo do bem! Olha a galerinha Roque, se gostou, compartilhe! Roque!